Bem pessoal, trazendo mais um benchmark de teste com dois GTX 970 G1 Game aí pra vocês em Ultra HD 4K, beleza? Vamos aí mostrar os presets de configuração, né? Os settings 4K aí no Tomb Raider, beleza? 60 Hz, o V5 tá desligado e a qualidade tá ativada Ultimate Lembrando que a qualidade Ultimate, ela ativa o FXA por padrão e todas as outras configurações ficam no máximo possível, menos a sombra, beleza? Vamos aí pro benchmark Lembrando que aqui tem o FPS do jogo aqui na primeira linha na segunda linha tem o VRAM, a RAM da máquina, o de uso, que tá utilizando as duas GPUs, as suas temperaturas, o seu uso, o seu core clock e a porcentagem de fan E aqui temos a VRAM que tá gastando, tá gastando 2.7, quase 2.8 GB de VRAM Temos a temperatura aí do processador, que é o i7-2600K A4.4 Aqui embaixo mostra o seu clock e seu uso 4K, pessoal, tecnologia bem bonita Então os cabelos dela, fica perfeito o movimento Vamos fazer o teste com e sem os filtros, né? Vamos fazendo com o filtro FXA agora e vamos fazer sem o filtro também pra ver como é que vai ficar aí em 4K Beleza? Finalizando o teste aí O FPS mínimo aí deu 44 frames O FPS máximo deu 68 E deu a média de 58 FPS aí Já já a gente volta com o teste sem o filtro Bem pessoal, voltando aí Como combinado aí anteriormente Rodando Tomb Raider aí Com duas GTX 970 G1 Game Com o i7-2600K E mais 16 GB de memória E agora rodando em 4K Resolução aí 3840 nativo, né? Por 2160 A taxa de atualização aí tá em 60 Hz O V5 tá desativado E o resto tá tudo no default Lembrando que a gente agora desativou aí O antiserreliamento O A, né? O FXA a gente deixou desligado Pra ver quantos frames vai dar O jogo sem o filtro Até porque o pessoal aí, né? Costuma dizer Que jogo em 4K Em Ultra HD Não tem necessidade De utilizar os filtros aí Pra tá tirando o serrilhado Eu mesmo até agora Não senti diferença Com o filtro E sem o filtro aí No modo 4K Aparentemente são bem parecidos Vamos ver se vai impactar Bastante aí nos frames E aí Tchau, tchau. Finalizando aí pessoal, deu média de 44 frames, FPS mínimo e de média deu 44 frames, o máximo deu 72 e o FPS médio aí deu 60.3 frames sem o FXAA, beleza?